Bom, pessoal, agora a gente vai ver como é que a gente vai marcar as alturas de um triângulo e o ortocentro desse triângulo, ok? Então, as alturas é um segmento de reta que vai passar perpendicular a uma base e também pelo seu vértice oposto. Então, só vai ter uma reta perpendicular a cada um dos lados que vai passar pelo vértice oposto e essa reta é a altura daquele lado. Então, o triângulo tem três lados, tem três alturas relativas a três bases, então, né? A gente vai traçar cada uma dessas alturas, o encontro dessas alturas é o ortocentro do triângulo. Então, para traçar uma reta perpendicular que passa por um ponto específico, você pode clicar no link ali, tem a explicação. Então, a gente está fazendo isso, né? Em relação ao ponto A, então, traçou. Um arco cujo raio tem que ser maior do que a distância de A até o lado BC. Vai interseccionar o lado BC ou a sua extensão em dois pontos e, a partir desses dois pontos, a gente traça a mediatriz desses dois pontos, que aí vai passar pelo ponto A. Aí, em relação ao lado AC e ao vértice B, achando a mediatriz, então, dos pontos que interseccionaram o lado AC e a junção desse ponto desse ponto com o vértice, então, B, temos a altura em relação ao lado AC. A gente disse que AC é a base da altura. E, por último, então, traçando a altura relativa ao vértice C e ao lado AB. Na interseção, os dois arcos marcam o ponto, né? A gente vai unir C com esse ponto encontrado e achar a última altura relativa à base da altura AB. A interseção é o porto centro.